Jesus, esse menino é parecido, é parecido Jesus, esse menino é parecido, é parecido Amém, 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 amém Timba, Timbalada, foi! Sim, que na Maria, será uma viação Por toda situação, entre a sua última via E o trabalho e o fã, o reino das ruas da Maria A gente é só o céu, é Jesus Jesus, esse menino é parecido, é parecido Amém, 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 amém Amém, amém, amém Seguindo a caminho, será uma viação Por toda situação, entre a sua última viação Seguindo a palavra e a minha viação Porque todas as ruas da Maria A gente é só o céu, é o céu, é o céu E o céu é o céu, é o céu, é o céu É o céu, é o céu, é o céu Jesus, esse menino é parecido, é parecido Amém, 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 amém 50, 50, 50, 50 Vai na missa e a rua Maria Se não, o mundo vai se transformando Nem que é fluente Maria E com o trabalho voltando Nas ruas da Bahia A gente é solução, Senhor Jogarei a vida Jesus, este menino É alexivo, é alexivo A gente é só, este menino É alexivo, é alexivo Ale, ale, ale Ale, ale, ale Ale, ale, ale Ale, ale Vai na missa e alexivo